Ficam as imitações Esquecem os originais Já se pop, fado, rock Os diferentes são iguais Se é difícil, passa a frente Não há tempo, vai ter gente Keys ao rap, piba-trete Se é um barco na corrente Quando a América manda Karaoke não cansa Quando sentes a cópia Do artista da moda Mas se é para dançar, dança Tão familiar a dançar Sua turiga a dançar Dá-te para não pensar dançar Karaoke não cansa Parece que já ouvi os acordes da canção Parece que já senti tal qual esta emoção Se o artista fecha os olhos é porque é do coração Talvez seja sentimento, talvez seja televisão Quando a América manda Karaoke não cansa Quando sentes a cópia Do artista da moda Mas se é para dançar, dança Tão familiar a dançar Sua turiga a dançar Dá-te para não pensar dançar Karaoke não cansa Karaoke não cansa Karaoke não cansa Querem que vá-me a Facebook Isto é história e vale tudo Vender-me muito sem desdém Hashtag pai e mãe Pede palmas faz barulho para esconder a lição Desespero com vaidade estrela mas sem direção Sou a tudo igual a lição Sou a tudo igual a lição Dá-te para esquecer-se em ti Fácil decorar vendo Dá-te para atordoar, dança Mas se é para dançar, dança Bate palmas e dança Faço os olhos a cançar 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 Legenda por Sônia Ruberti